O corte de árvores na manhã de segunda-feira na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, a conhecida Praça da Estação em Caratinga, gerou questionamentos por parte da população, mas foi justificado pela bióloga Valéria Azevedo como uma medida preventiva. Então, eu como bióloga da Secretaria de Meio Ambiente, a gente esteve aqui no local e a gente avaliou todas as árvores da praça. Como vai ser uma praça que vai ter muita gente, o pessoal vai ser bem frequentado, assim que a gente vai inaugurar, então alguma dessas árvores, ela estava ocorrendo risco para a população. Então, muitas delas estavam brocadas, estavam secas e algumas vai precisar ser retirada, como a gente está fazendo agora no momento. A moradora Jussara Bidala expressou tristeza ao testemunhar profissionais da prefeitura realizando o corte de árvores, em meio ao calor de 34 graus, segundo o Climatempo. Ele falou que ela está morrendo. Está morrendo? Como? Eu moro aqui, meu marido, a minha ex-sogra. Está acabando com tudo. Aí, sabe que está fazendo uma... Praça? Isto. Cadê ela? Tem três anos. Cadê o meio ambiente? Eu cuido de natureza, eu fiquei triste. Veio aqui, ó, acabando com tudo. De acordo com a bióloga, as árvores estavam danificadas, podendo representar riscos a pedestres e moradores. Garantir a segurança de quem for frequentar a praça. São árvores sibipirunas, elas não aceitam podas, são árvores bem antigas. Então, a gente precisa fazer a substituição, tanto das árvores, como vai haver também o paisagismo aqui da praça. O vereador Johnny Claudio disse ter sido chamado pela comunidade e destacou que irá solicitar, em ofício, documentos e laudos comprobatórios sobre a necessidade da retirada de árvores. A gente veio para dar uma olhada, solicitou o laudo, me identifiquei como vereador, eu solicitei o laudo, eu entendo que o laudo deveria estar aqui, perto, ele falava comigo que está na secretaria, ou seja, a gente não sabe até que ponto, então eu vou solicitar através de ofício. Eu estive olhando as árvores, a gente entende pouco, mas graças a Deus tem uma bióloga aí que vai poder explicar, mas não vi nada que poderia correr tanto risco assim. Mas é necessário que a gente plante mais do que corte. De acordo com a Prefeitura, as obras na Praça da Estação seguem em andamento. A proposta de revitalização abrange a reforma do prédio que abriga a oficina da Prefeitura, o depósito de reciclagem municipal e o departamento de limpeza urbana. A área passará por uma nova pavimentação, paisagismo e outras melhorias. A bióloga Valéria assegurou que novas mudas serão plantadas nos locais onde as árvores foram removidas, buscando renovar o aspecto da praça e manter o equilíbrio ambiental. Mas nós da Secretaria, a gente tem a compensatória. Essas que estão sendo retiradas, elas vão ser substituídas por árvores apropriadas para essa praça.